Ela é minha amiga, ela é minha colega Ela faz coisa que nenhuma outra faz Quebra de ladinho, faz o quadradinho Ela me excita e o nandinho pede mais Pra todas as novinhas, a foda que remete vem maldade Senta na pica, na pica, tu senta, vai senta, vai sentando com vontade Vai sentando, vai sentando Com vontade Tomada, 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 tomada frente, ela toma atrás Toma, 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 toma da frente Ela toma atrás Convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Vai novinha, senta, senta, senta Senta na piroca do papai Senta, vai, senta Pai novinha, senta na piroca do papai Senta, vai, senta Ela é minha amiga, ela é minha colega Ela faz coisa que nenhuma outra faz Quebra de ladinho, faz o quadradinho Ela me cita e o Nandinho pede mais Pra todas as novinhas, a foda que remete Vem maldade, senta na pica, na pica Tu senta, vai, senta, vai, senta Sentando com vontade Toma, 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 toma Ficha, toma, toma, toma Ficha, toma, toma Ficha, toma, toma Ficha, toma, toma Toma, 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 toma Ficha, toma Ficha, toma Senta, vai, senta Ficha, toma, toma Ficha, toma, toma Ficha, toma